A Igreja da Sé estava lotada. Familiares, amigos, equipe de trabalho e aliados políticos do governador Flávio Dino reunidos na Catedral Metropolitana de São Luís para uma noite de agradecimentos. Foi a celebração em ações de graças pela caminhada administrativa e pelas ações governamentais no Maranhão. A cerimônia religiosa contou com a presença de deputados estaduais. Eles ressaltaram o importante trabalho do governador Flávio Dino pelo Maranhão. Hoje, como deputado estadual, estou aqui para, junto com ele, celebrar esse momento de agradecimento a Deus por todas as realizações, tudo que foi possível fazer. Todos nós aqui, não tenho dúvida, que viemos aqui para agradecer e desejar ao novo governo que faça também uma boa gestão. Nada melhor do que terminar com uma missa de ação de graças para agradecer por todas as bênçãos que nós recebemos nesse período tão difícil de crise econômica, de crise financeira, mas que nós conseguimos ao final prosperar e avançar. A missa foi celebrada pelo arcebispo de São Luís, Dom Gilberto Pestana. Durante a cerimônia, o governador do Estado, que deixa o cargo agora no fim de março, agradeceu o apoio à gestão e destacou as ações à frente do Executivo Estadual nos últimos quase oito anos. Flávio Dino foi eleito em 2014 e reeleito em 2018. Ao renunciar ao mandato, deixa o comando do Executivo Maranhense para o vice Carlos Brandão, para quem desejou sorte na nova gestão do governo.